É a Copa do Brasil vale-vaga na semifinal da competição e o Atlético precisa da vitória contra o Flamengo. Por isso, mistério na escalação do técnico interino Wesley Carvalho para encarar o Flamengo na Arena da Baixada. Quer saber a provável escalação KTO do jogo? Confere aí! Oi galera, tudo bem por aí? Bora de escalação KTO para vocês, mas antes deixa eu pedir para vocês curtirem o vídeo, compartilhem, espalhem, sininho de alerta, porque se tiver vídeo novo vocês recebem as notificações e bora se inscrever aqui no canal que tem muita informação do Furacão. Semana de Copa do Brasil, bora falar dessa escalação KTO para encarar o Flamengo na obrigação de vitória na Arena da Baixada. Quarta, nove e meia da noite, um Atlético que precisa vencer para levar a decisão para os pênaltis. E o técnico interino Wesley Carvalho faz mistério na formação do time e deixa eu contar para vocês porquê. Ele trabalhou no treinamento na Arena da Baixada, duas situações, a gente até falava sobre isso aqui no canal. Situação de número um, Kelvin barra Madison, um dos dois começa a partida entre os titulares nessa lateral direita. Outra situação é de número dois, desfazer os três zagueiros e ter um homem a mais no meio campo e que pode ser o Christian. De resto, aquele time que vocês conhecem e que é o titular, tanto é que pouparam, foram poupados vários jogadores contra o Fortaleza para isso. Bora de Campinho KTO hoje com dúvidas e amanhã, antes do jogo, a gente traz a formação do time para vocês e esperamos que a gente descubra, né? Bora lá! Bento no gol, os três zagueiros. Pedro Henrique, Thiago Helena e Zé Ivaldo. Coloquei Christian aqui porque se desfizer os três zagueiros, Christian vai para o meio campo. Na lateral direita, Madison ou Kelvin? Madison ficou de fora do jogo contra o Fortaleza porque estava suspenso, Kelvin jogou. Tá essa dúvida porque ambos foram testados. Lucas Esquivel na lateral esquerda, aprendi agora, tá? Esquivel na lateral esquerda. Eric Fernandinho, os homens de meio de campo, normal. Lá na frente, Canóbio, Vitor Roque e Vitor Bueno. Esse é o provável Atlético Bolinha, tá de olho aqui do lado, na escalação do técnico interino Wesley Carvalho. Como eu falei para vocês, essas duas situações, tá? Ambas trabalhadas no treinamento na Arena da Baixada. Com apenas dois zagueiros, o Atlético ficaria um pouquinho mais ofensivo. Tendência para um segundo tempo, talvez, mas, né? Não se assustem se o Wesley Carvalho fizer isso desde o começo do jogo. E a direita, lateral direita, realmente, gente, só amanhã vamos saber. Se vai de Madison mais alto, Kelvin mais habilidoso, enfim, né? Cada um com as suas características. Campinho, KTO, escalação, KTO provável, né? Em campo aí para vocês. Então, gente, é isso. Acessa lá, kto.com. Tem cupom Monique com 20% de desconto para vocês. Claro que indo na KTO, deixando a sua aposta no furacão, ó. Eu aposto no Atlético, tá? Porque vai estar um ambiente, aquele clima de Arena de Baixada de Decisão, né? E aqui, ó, do ladinho tem o QR Code. Se você está me vendo na sua telinha da televisão ou do computador, bota o celular aí na frente que você vai direto para o site da KTO, ó. Estou só de olho nas odds especiais aqui também para essa Copa do Brasil. É Copa do Brasil, gente, vale vaga na semifinal, ó. É isso. A qualquer momento a gente volta com mais informações. E claro que vai ser jogaço, né? Para a gente acompanhar nessa quarta-feira. Tchau. 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 Obrigado.